E aí rapaziadinha do canal beleza então rapaziada mostrar mais um pouquinho para vocês aqui de outra coisa que eu ia fazer vai voltar aqui que eu acho que eu não sei se eu mostrei direito o suportinho que eu ponhei para porta-objeto dei uma bobeada aqui rapaziada coloquei esse aqui sem sem medir direito na verdade não sem medir eu medi mas como tá um calor danado aqui eu entrei aqui dentro para medir com a pressa danada para sair dentro do caminhão e tirei a diferença aqui ó ó medir essa diferença aqui que a diferença que tem daqui na cama deu certinho papo aí o outro objeto ficou numa altura legal para quem anda sentado tudo só que depois que eu coloquei ele tava fora né eu tirei o forro da porta e coloquei ele aí ele tava fora quando eu vim aqui ó eu coloquei aqui ó agora bate ainda perdi o vidro eu vou ter que tirar o dor que eu furei aqui embaixo para poder colocar tá vendo agora eu vou ter que tirar puxar ele mais para trás para ver se ele não pega na cama para poder o vidro rodar talvez eu acho que mesmo tirando e mudando eu vou ter que encurtar um pouco com esse braço aqui ó é esses vacílios a gente fazendo as coisas que o calor danado aqui ó ó a lua o solzão tá aqui aí já mexer com as coisas aqui dá um desano de sol quente se quer ficar só lá para o outro lado aí acaba que a gente faz as coisas com pressa e acaba nessas bobeada aí então rapaziada tô mexendo fazendo aqui também no no radiador começou a jogar ferrugem de novo aqui ó vou nem falar não sei não leitão então rapaziada ó eu tava falando vocês é desde o começo já esbotei água várias vezes olha só aqui ó tá tudo ferrugem fino sabe é um pozinha o pozinho bem fino e daí suja lá tá vendo ó fica feio e é complicado aí fui comprar a tal da do óleo solúvio mas custa 70 reais o mais barato um galão de 5 litros e eu que é o que dá para colocar que é o que coloca aí ó ó ele fica sujando até aqui de ferrugem tá vendo tudo amarelado que feio ó aí esse aqui tem 300 ml aqui dentro que eu temperei o cara do torno colega meu me arrumou ó eu vou pôr na água que tá cheio d'água esse regador ó esse aqui eu misturei 300 ml mais ou menos 2 litros d'água 1 litro d'água já coloquei um pouco lá dentro ó como vai fazer na água tá vendo como é que a água fica branca aí essa água branca não deixa o ferrugem o ferrugem alastrar sabe o ferrugem aumentar ela para o ferrugem isso aqui na verdade ela não deixa dar ferrugem se for o caso né se for o caso ela não deixa o ferrugem nascer isso aqui usa em torno porque o torno trabalha muito com água né sempre vai tornear as peças trabalha molhando com água e se a gente essa água molhando o torno o tempo inteiro e enferrujar todo equipamento o torno é um negócio muito preciso um troço muito né igual diz meu pai muito milindroso aí tem esse óleo soluvo para evitar o ferrugem aí ele molha mas não deixa enferrujar entendeu como é que ele faz na água 300 ml 300 ml aqui dá para o torneiro falou que ele põe 300 ml em 30 litros d'água entendeu aí agora que eu vou ver se eu consigo pôr com uma mão só lá para vocês verem a cor que sai lá nossa difícil a mão só vai ser foda não sei se dá para ver no vídeo e aí o ferrugem não vai acabar eliminando esse ferrugem que tem aqui o cara do radiador falou para mim que não é bom pôr quando é bom pôr muito porque se você põe muita quantidade ele acaba grudando na parede do radiador ali né criando um limbo ali e acaba perdendo a eficiência de resfriamento do radiador pegar mais um de água lá aí eu põe aquele resto ali com três depois eu completo então rapaziada seguinte ele me indicou assim você põe uma vez um pouquinho e deixa né conforme a água vai baixando caminhão velho baixa água mesmo quando vai baixando você vai completando água mas não ponha mais óleo certo porque o resíduo desse óleo que eu já coloquei aqui já vai ficar ali já vai grudar na nas peças já não vai deixar o ferrugem crescer mais se por acaso daqui uns tempos começar a aparecer amarelar a água de novo aí eu ponho mais um pouco do contrário eu não coloco entendeu assim ele me instruiu ele falou que é funciona mas não é bom pôr não que pode ser que tem pessoas que coloca demais ou vive repondo vive colocando ele cria uma borra um limbo nas colmeias do radiador e perde a eficiência entendeu até amanhã rapaziada troquei o óleo dele essa semana né só fiz o vídeo acho que eu não cheguei a fazer troquei o óleo sobrou esse tambor aí depois o pessoal fala assim ah compra aqui tem que comprar dois tambor né que é 25 litros compra dois tambor daí você guarda quando você for trocar o óleo de novo você tem o tambor já troquei o óleo um monte de vez toda vez que eu vou trocar eu tenho que comprar dois tambor porque eu uso pra outra coisa eu vou ver até some o tambor né depois eu não lembro onde eu deixei e por aí vai ah tá vazando lá embaixo ó vou apertar ela tá uma aguinha vazando lá na mangueira que eu não apertei direito vou apertar no esquivazo tudo então rapaziada aí ó carguinha filé agora só esperar segunda-feira que é feriado amanhã hoje é sexta e fazer uma entrega só fazer uma entrega só e pousar fora de casa não adianta né aí tamo aí fui ali rapaziada fazer o orçamento do ar condicionado passei lá pra fazer o ar condicionado pra instalar nele aqui o piá me dá com garantia tudo peça nova ele me pediu quatro mil reais aí eu tô estudando entre esse um aí e aquele de teto de teto ele é ele é o ar condicionado em cima só põe só o compressor de ar e o mangueiramento parte elétrica pra baixo só que eu acho que o piá abriu a boca pra instalação ele pediu muito caro porque eu falei pra ele o compressor vou deixar tudo instalado tudo no lugar só pra ele puxar a fiação põe a gás e puxar o mangueiramento ele me pediu 800 reais eu achei que ele pediu muito caro pra poder só pra não poder me vender né não eu não comprar esse poder me vender o outro dele mas eu vou estudar isso aí também de repente eu ia por de casa né o espírito de casa talvez eu acabei desanimando rapaziada seria mais funcional pra mim que eu ia poder funcionar com o caminhão desligado né só que daí vai fazer muita função e eu não tenho tempo na verdade sabe eu tenho que até final do ano eu tenho que pôr porque eu tenho que fazer uma viagem pro nordeste e a minha esposa quer ir junto e daí pra ela aí a gente queria já ir com argelã e daí se for colocar o sprint não vai dar tempo é muita coisa pra fazer sabe muita adaptação tem que comprar um inversor esperar o inversor chegar aí eu tenho que comprar duas baterias tem que arrumar um lugar aqui no caminhão que caiba um suporte de bateria pra me colocar mais duas baterias entendeu pra não correr o risco de ficar sem partida e por aí vai aí eu vou optar por esse um mesmo e põe um interclima bom depois aí dá pra dormir sossegado beleza deixou ele pegar uma chave de feno pra apertar aquela água base tudo lá e aí deu ruim falou apagado